Fala galerinha do YouTube beleza? Pessoal tô aqui com o Cliozinho 1.0 vou mostrar ele pra vocês ó o cliente tá vendendo esse carro aqui tá ele mandou pintar tá ó pra dizer que não tem nem inscrito aqui nada mais no tampão porque foi mandado pintar o carro aqui é de um colega meu conhecia ele né comprou o carro de do primeiro dono e o patrão dele que era o dono só passou pra ele tá é pra ele é pagar o restante do carro praticamente ele é o primeiro dono aí ele mandou pintar porque arranhou no portão da casa dele deu uma ré naqueles postinho de de do lugar lá que você foi numa festa lá em postou daí deu um aquela afundadinha aqui assim então daí praticamente agora tá zerinho tá aí tem uns pontinhos assim tipo pneu tá ajudadinho tem que trocar aqui eu falei para ele coloca uma calotinha para ficar mais bonito né e caiu assim ó perfeitinho tá legal certo e eu queria falar para vocês um defeitinho aqui que é bem crônico nesse carro porém é é um tipo de carro como que eu posso dizer que todos eles vão acontecer isso você tá vendo que tá meio úmido aqui o carpete aqui ó até arrebentou já o carpete tudo tá vendo ó ó e tem um olhinho ali não tem porque a caixa de opção tá vazando aí ele falou assim vã o carro vale 31 mil eu quero 23 a pessoa assume já a caixa eles você quiser até dar dois pneuzinho para pessoa já novo e a pessoa assumir a caixa que tá vazando tá você pisar ali ó ó né você pisar no chão aqui ó fica manchinha de óleo mas assim como ele tá dando um desconto 31 na tabela e 23 ele tá vendo vender tá compensativo né mas assim aí tem um defeitinho nesse carro aqui que é assim ó o carro tá perfeito tá tudo legalzinho vou acelerar aqui para vocês aqui ó ver ó ó ó não sai uma fumaça tá vendo chique o carrinho tá acelerando a resposta acelerador com o conta giro lá ó o motor tá redondinho tá a luz acesa daí aí essa é a intenção desse vídeo mostrar para vocês um fato que acontece bastante na linha Renault tá é assim ó vou mostrar para vocês aí é o que acontece é quando vocês foram passar o raster nesses carro vai estar a luz acesa aqui aí o dono fala para mim tem como dar uma um reset aí para pagar a luz para ver se volta cara esses carro aqui ó é o kartec aí né o dia a dia do brasileiro aí ele comentou um vídeo assim eu até hoje eu sempre lembro do fato que ele que ele colocou lá e praticamente é batata é a mesma é a é o que tá indicando mesmo certo o raster a gente usava em três ele é colocado lá no dentro do porta luva lá no final lá tá vendo e é monitorado aqui no nosso celular certo aí o que acontece a gente vai lá apaga o erro desse carro aí que acontece piora piora porque é assim ó é você apagou o erro desse carro eu vou eu vou começar desde o comecinho para vocês entenderem tá deixa eu abrir o capô aqui e eu vou mostrar para vocês o erro que dá nesse carro ó ó o motorzinho filézinho tem um tec 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 aqui ó mas é normal deles porque é mecânico o escalamento de válvula e aí fica um barulhinho de um tec tec bem fraquinho só quando abre o capô quando ele está fechado praticamente o capô não aparece certo aí esse carinha aqui ó ele dá problema certo e aí acusa no painel lá que deu problema aí você vai lá e a central dele como você tá andando e você não parou com o carro ela vai lá e tira o padrão de emergência ao emergencial que é para funcionar o carro normal ele vai lá e o e o módulo dele bloqueia esse sensor mapa aqui ele não tira mais a leitura pelo sensor mapa porque ele vê que o carro tá mandando primeira marcha segunda marcha segunda marcha a marcha tá andando 80 100 por hora e aí o carro anula praticamente né anula esse sensor mapa aqui e aí ele vai tirar a leitura pelo que pelo sensor de rotação pelo sensor é de temperatura que tá correspondendo tudo normal e aí quando ele bloqueia ele fica lá armazenado é erro o sensor mapa e alguma algum número lá aí passa um tempo o sensor de temperatura também dá problema junto com né um sensor de temperatura da da água da não tem problema ele vai lá o carro da aquelas pipocadinha vai acender aquela molinha que desse carro aqui acende muito essa molinha vou mostrar para vocês aqui ó tá vendo que tem um desenho aqui ó de uma molinha geralmente essa mola é aquecedor do combustível só que nesse carro aqui ele é a normalia tá é um sensor de eu esqueci agora o nome que fala que é multifunção quando ele acender isso aqui às vezes o carro fica todo falhando e às vezes não dá aceleração tá e aí nesse caso é nem tanto por essa que acesa tá é mais por essa aqui ó aí você vai lá e fica aceso o carro fica falhando depois quando apaga o carro volta normal e funciona de boa tá aí o que acontece no sandeiro ele vai dando informação e ele vai trabalhando no modo de emergência quando eu chego aqui na oficina e eu vou fazer uma uma excluir a falha que tá aqui o que a gente fala exclui exclui essa falha para nós mesmo que esteja passado lá vai tá lá passado não tá mais no presente a falha tá passado já houve a falha mas não tá hoje mais aí quando você exclui o módulo vai trabalhar em todos os sensores que tem no carro quando ele pegar os primeiros sensor danificado o carro não vai nem funcionar mais o carro vai dar partida vai ficar ruim para pegar vai ficar pipocando e aí o carro não sai mais da oficina aí você olha para o cliente e fala pô que será que aconteceu aí aí o cliente vai falar para você cheguei carro funcionando cara agora o carro não tá mais nem tendo força para sair aí ele vai colocar o cheque mate que vai falar pô é você que fez alguma coisa errada aí e aí você não fez nada tá essa é a questão do do Renault não é assim é por isso que tem cara falar eu não mexo com um carro francês a carro assim tal esse daqui ele armazena os erros e vai só armazenando e o módulo dele vai tentando andar com o carro daquele jeito e vai armazenando e vai deixando de lado quando você escolher a falha aí ele vai mostrar todos os erros para você e aí você vai colocar vela cabo bobina sensor map sensor temperatura da água sensor temperatura do ar e vai vir trocando um monte de coisa porque ele acarretou todos os problemas ao longo do tempo entendeu e aí o cara acha que você tá trocando um monte de peças na verdade não tá ele tá só acumulado as peças ruim está acumulado peças que estão com problemas mesmo entendeu aí eu vou mostrar para vocês aqui o raster desde o início entrando colocando a opção e mostrando a falha que ele tem tá e aí vocês vão ver tem erro que tá ali passado e você não mexeu em nenhuma dessas opções entendeu aí uma dica que eu vou dar para vocês aqui para sair do prego vamos dizer que acendeu a luz da normalia ali né a multifunção tá a luz da injeção e a luz da multifunção vou desligar ele aqui só para vocês ver ó ó a lá essa luzinha aqui ó tá vendo que seria a válvula de aquecimento de manhã se liga se ela acendesse de manhã e apagasse depois de quente beleza tá tudo ok né mas nesse carro aqui ela mostra como uma anormalia uma falta de comunicação com algum sensor que deu problema ou um chicote que deu algum corte alguma fuga alguma coisa entendeu aí eu vou dar partida aqui ó ó tá bonitinho vou acelerar ó tá vendo quando ele ficar assim ó você vai acelerar todo o pedal vai ficar assim ó ó ele vai ficar assim ó só faz aqui ó no pedal e você tá precisando tudo tá aí uma dica que eu vou dar para vocês para o vídeo não ficar tão longo aqui a gente vai ver o defeito vai tentar resolver mas é mais uma prévia para vocês identificar o problema desse carro aqui aí que eu fiz esse carro que toda vez que ele para e não acelera mais vou mostrar para vocês o módulo desse carro tá aqui ó tá aí a chave desligada mesmo desse carro eu vou e tiro esse plug aqui ó aperta aperta aqui ó aperta e vira para cá aí se eu desconectar aqui ó ele vai sair o clube tá aí tira esse plug e volta de novo ele a borboleta vai fazer tchim 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 barulhinho você vai lá da partida o carro vai pegar normal e vai ficar normal tá só que assim não é certo porque ninguém vai ficar todo dia fazendo isso aí né a não ser que não tenha dinheiro a pessoa tá quebrada né aí vai é uma dica para você sair do sufoco carro fez isso na pista tira o conector do da central e coloca de volta que o carro volta ao normal de novo lá na frente vai dar o erro de novo vai só que daí eu falei para ele aqui eu tirei lá na casa dele lá para vir com o carro tirei coloquei voltou ao normal então aí ele foi usando queimou modo você viu queimar o modo esse carro aqui o carro nem sai do lugar nem funcionando funciona já sendo luz de code um monte de coisa e não faz mais nada aqui você vê que tá redondinho motor tá funcionando só que algumas vezes essa pane aí tem que ser arrumada tá aí tem que ver chicote de módulo ao chicote ali ó tá vendo passando aí tem que vim né vendo item por item no chicote por chicote aí tem um módulo a saída aqui ó aos tubos aqui aí tem que ver a caixinha aqui de fusível de e tem por isso não tá oxidado que tem alguma coisinha de rata não aí pessoal que eu falo para vocês esse carro aqui ele é ótimo tá não tem o que falar dele o motorzinho top zera não tem esse negócio de capiscamos de óleo é fogo axial não o motorzinho é chique mesmo só que tem que ter um cuidado especial nele que né ele é um carro francês aí e né linha Peugeot Citroën é a mesma praticamente quase a mesma coisa só que tem que ter uma né um cuidado aí maior com ele porque ele dá essas panesinha e aí você tem que ir atrás do mecânico profissional para achar esses índices não o cara vai trocando vela cabo bobina vem trocando tudo e não acha problema aí você tem que vir e analisando os defeitos vou mostrar para vocês entrar no scanner aí vocês deixe o like e se inscreva no canal se não é inscrito e né e tá ajudando nós aí forte abraço é nós vou deixar aí no finalzinho do vídeo aí aqui entra no scanner e mostrando as configuração aqui agora pessoal ó vamos entrar no raven 3 tá aí aqui ó praticamente até lá do meu celular ele é o 14 336, né, na liberação do Raven, todo Raven vai ter uma numeração, né, de inscrição lá, aí eu vou clicar aqui, ó, testar e aqui já tá armazenado, ó, Clio né, 1.0, 16 válvulas do 2012 até o 2017 é válido, eu vou clicar nele aqui aí, se ele não tiver aqui como que eu faço pra entrar nele? Eu entro aqui, ó vamos dizer que eu não tivesse entrado nenhuma vez nele, eu entro aqui, ó, Renault continuar Clio 2013 nunca entra no 2014, ele é 13 e 14 mas não entra no 14, que dá errado, entra sempre na data de fabricação dele, 13 continuar Clio continuar, daí vai ter ABS, airbag calceria, injeção, vai entrar na injeção iniciar teste aí, ó lá, você tá vendo que o falha já tá em vermelho porque tem tem problema nele, daí aqui, ó leitura aí, você tá vendo que os que tá em vermelho, os que tá em vermelho é porque o motor tá frio ainda o líquido tá em 88 aí, tá vendo, ó daí eu vou ligar o motor agora vou dar uma partidinha, ó ó, liguei o carro aí todos esses que tá em vermelho eles tem que ficar preto, tá vendo, ó ficou preto a tela, ó tudo as leituras ficou preto ou seja, tá dentro do padrão quando frio ele fica tudo vermelhinho depois ele vai ficando verde vai ficando preto olha lá, a temperatura ele é rico do afecimento 87 graus que daí ficou o tempo aqui a temperatura do óleo do motor tá 100 graus só que eu acho que não tá funcionando porque eu já liguei frio ele já tava mostrando 100 graus, tá daí aí é uma uma contraversa que tem nos raster algumas coisas que uma informação que não bate né, 100% daí ele dá alguma referência pra você você pode ver que o mínimo e o máximo do óleo não tem, né ou seja, então eu não vou nem questionar o óleo ele sempre vai subir com a temperatura da água, tá a temperatura que a água tá é a temperatura que o óleo que tá tensão da sonda lâmina do catalisador 356 tensão da sonda sonda lâmina pré-catalizador você pode ver que tá funcionando certo o catalisador parece que tá funcionando certo porque tá paradinho não tá trabalhando que nem a sonda 1 e nem a 2 tá, isso é uma questão que você vai ter que olhar todos os carros você já aprendeu a mexer nessa parte você não vai se matar muito, ó tensão da sonda lâmina pós-catalizador que já passou do catalisador, ó 360 vamos colocar aqui, ó tensão das duas em visualização de gráfico, ó a número 2 ela tá estabilizada porque tá passando no catalisador e tá fazendo a função de de retirada dos monoxicarbono aquele CO2 tal e bibibibobobó aí a primeira ela tá recebendo a mistura rica e a mistura pobre e a média no mesmo tempo tá certo e a segunda ela tá estabilizada ou seja tá ok as duas tá, vamos voltar aqui aí eu vou tirar aqui o o gráfico aí pedal ó lá adaptação da marcha lenta 4 newton ou seja tá fora do que tá falando aqui ó mínimo e máximo é menos 2 newton até 2 newton pode ter ele tá 4 vou dar uma aceleradinha pra ver ó tá travado no 4 mas vamos deixar isso aí de ladinho que às vezes é porque de um defeito ele gera esse defeito carga do alternator 0 ou seja não tá lendo daí detonação do cilindro ó 24.138 primeiro o segundo tá 10.889 o terceiro tá 10.344 era pra tá a detonação do cilindro era pra tá tudo igual aqui é a mesma coisa que tivesse um motor batendo um cilindro ou seja detonação do cilindro 4 estaria boa e a do primeiro estaria batendo um motor horrível mas ou seja tem coisa que não dá pra você levar pelo raster tá tem coisa que ele não monitora corretamente olha lá falha de ignição do cilindro 1, 2, 3, 4 tá normal tá limite inferior da borboleta 10 se você acelerar aqui ele vai mudar limite inferior da borboleta 10% não mudou então deixa quieto porcentagem de álcool 43% ele tá usando gasolina então tem 35% de álcool tá meio que dentro né só que tem um probleminha de som da lâmina que tá dando esse carro aí eu já apaguei a memória dele já voltei aí ele me deu o sensor de velocidade vou mostrar pra vocês já já aqui ó falhas olha lá tensão da alimentação da tua dor presente eletroválvula contra a emissão de evaporação presente esse carro tá dando um probleminha nessa válvula quando eu tiro e coloco às vezes ela apaga e soma o erro e depois do nada ela volta pode ser um chicote pode ser alguma coisinha nessa questão sensor de nível de combustível passado ou seja é um mau funcionamento que deu o carro andando e depois ele simplesmente agora nessa hora não tá dando e sensor de velocidade circuito efeituoso elétrico ou sinal não tem pouco pulso passado tá aí o que acontece algum probleminha tá dando nesse sensor de velocidade no sensor de nível e na sonda lâmina que tem os erros que pra mim eu paguei agora não deu tá aí você tem que monitorar tudo isso aí e você colocar na ponta do lápis qual sensor testar com o multímetro pra ver se ele realmente tá quebrado se ele tá ruim entendeu aí eu vou deixar pra vocês o videozinho aí aí vocês questionam aí tá vocês podem fazer a pergunta pode questionar que a gente vai mexendo esse carro aí na semana e vai mostrar pra vocês aqui ó adaptação de taxa de álcool no combustível você pode fazer posição do virabrequim trocou correntada você pode fazer o procedimento pra aprendizagem reconhecimento da posição da borboleta você pode fazer que eu vou fazer agora vamos ver aqui vou fazer adaptação da taxa de álcool no combustível iniciar aí ele não tá me dando a opção de fazer vou mostrar pra vocês aqui ó ele vai dar que o módulo não tá capacitado pra fazer isso olha lá finalizado com sucesso então praticamente ele fez vamos ver se eu vou dar partida aqui pra ver tá normal tá acelerando normal e não mexeu em nada reconhecimento da posição da borboleta daí motor é ignição ligada e motor parado e motor frio no caso o motor tá quente então eu tenho que cancelar que não vai dar certo teste da válvula canister iniciar vamos ver se ele vai dar alguns minutos deixei a ignição ligada e agora vou apertar em continuar condições incorretas as condições exigidas pelas eco que seria pelo módulo tá quando fala eco ou PCM é módulo tá eco do veículo para exerção não foram atendida então não compreendeu o módulo tá teste compressor teste da bomba teste do bico injetor 1 teste do bico injetor 2 3 aquele negócio de você ficar tirando o plug daí aqui pelo rastro você consegue fazer essa exigida direto belezinha pessoal vou deixar esse videozinho para vocês e aí vocês comentem aí o que vocês acham se vocês acham algum defeito aqui que eu falei e vocês percebeu e eu não percebi aí vocês comentem embaixo vocês me ajudam eu te ajudo beleza vou deixar para vocês aí forte abraço é nóis deixa o like falha nunca exclua falha de um carro Renault porque ele vai dar um monte de erro depois da hora que você excluir e aí o passado o passado vai excluir e vai ficar só os dois presentes mas aí quando o módulo vai ler de novo tudo de novo vai ter mais problema ele vai deixar o carro fraco manco tudo quadrado e você não vai conseguir sair do BO aí você vai ter que falar para o cliente já antes fala antes que aí o que você falou é o que vai dar você fala posso excluir mas pode aparecer alguma falha aí que está escondida certo aí se você desligou o carro e você excluiu a falha aí o carro ligou e o carro pipocou e não sai mais do lugar aí você vai ter que achar o defeito mas você já avisou o cliente tá certo um forte abraço deixa aquele like lá sucesso é nóis com Deus